Música Tá aí o lote 55, é uma CG 160 Start 1717 Eu tenho oferta de Campinas, 5.500 reais por enquanto Quem dá mais? 5.500 eu tenho A oferta é Campineira, 5.600 e 7.500 eu tenho Old Car, 5.900, 5.900 eu tenho 5.900, 5.900 eu tenho Quem dá mais? 5.900 eu tenho 5.900 a oferta de Campinas, 5.900 Não mais, 5.900, vão vender? 5.900 eu tenho, vão vender 2.000, 5.900 eu tenho A oferta é de Campinas, e se não mais eu vou vender 2.000, 2.000 e 5.900 reais E se não mais, é venda É um salve pro Lelões Machada É, e um salve aqui pra Larissa Barros de Assis Tá pedindo aqui, um salve pra Larissa Alô Larissa, salve Larissa É uma Y150 Fazer, 1818 em leilão 6.000 reais a oferta por enquanto Quem dá mais? 6.600 eu tenho A oferta, a oferta é de Piracicaba 6.000 reais eu por enquanto Não mais, 6.000 reais eu tenho 6.000 reais a oferta por enquanto Quem mais? Quem dá mais? 6.200 eu tenho 6.200 eu tenho A oferta 6.200 eu tenho Não mais, 6.200 eu tenho E se não mais, estou em 4 6.400 eu tenho A oferta, a oferta é Piracicabana Quem dá mais? 6.400 por enquanto Não mais? 6.600 eu tenho 6.600 a oferta por enquanto Não mais? 6.600 eu tenho 6.800 6.800 eu tenho Quem arredonda Quem arredonda? 6.800 eu tenho Por enquanto 6.800 a louça 7.000 eu tenho E vou vender 7.000 reais eu tenho A oferta, a oferta eu tenho E vou vender para Piracicaba Dole uma? 7.000 reais eu tenho A oferta para Piracicaba E se não mais, eu vou vender Dole duas e 7.000 reais É venda Lota 59 É uma CG 125 Fanfan, 1818 Em leilão, está na tela Olha que beleza Está aí? 5.400 reais A oferta Aguardamos Aguardamos confirmação 5.400 Fan18, 5.400 reais Abrimos o pregão Quem confirma? É barato, hein? É 18,18 5.400 Alguém interessado? 5, vai baixar, tem desconto? Tem desconto então Olha lá 5.000, quem confirma? Vamos lá Olha lá, tem desconto 5.000 reais, quem confirma? 5.000 reais, abrimos o pregão Já tem Já tenho 5 e 100 Olha lá o Brito Mandou 5.000 o Brito E o GEL 2019 Mandou 5 e 100 Olha que beleza 5 e 200 5 e 200 agora É o Rafael 46 Mandando 5 e 200 eu tenho 5 e 2 A oferta por enquanto Não mais 5.200 eu tenho 5 e 2 Alô você, meu zé 5 e 2 Pode vender? Vou vender Segura aí A gente racha 50 Vamos racha 50 para cada 1 5 e 200 Vou vender 5.200 eu vou vender 2 e 1 5.200 eu tenho A oferta de São Paulo Rafael 46 E se não mais Eu vou vender 2 e 2 E 5.200 É venda Lote 61 Aí uma CG 150 Start 16 15 e 6 Em leilão Tá na tela Olha que beleza Tá aí Tá aí 4.000 reais A oferta 4 É o lote número 61 Tá na tela Tá aí Vamos lá Lote 61 Tá na tela É uma CG 150 Start 16 Tá aí 4.500 Eu tenho A oferta 46 E 7 4.700 Direto de Santo André 4.700 Eu tenho A oferta 4.800 Por enquanto 4.800 4.900 Alô Corujinha Gente divina 4.900 Eu tenho A oferta 4.900 Eu tenho Não mais 4.900 Eu tenho Quem arredonda 4.900 Eu tenho A oferta Por enquanto Não mais 4.900 Eu tenho Vou vender 4.900 Eu tenho Vou vender Dorioma 4.900 Eu tenho A oferta A oferta É Santo André E se não Mais Eu vou Vender 2.2 É Venda Lote 63 CG 117 Start 19 19 Em leilão 5.600 Oferta Por enquanto Quem arredonda 5.600 Eu tenho 7 Que 700 Oferta Por enquanto Não mais 5.700 Alô Matheus Siqueira De Franca 5.800 Poços de Caldas Agora 5.800 Eu tenho Oferta Oferta De Poços de Caldas Por enquanto 5.800 Eu tenho Não mais 5.800 Oferta De Poços de Caldas 5.800 E se não Mais Eu vou vender 5.900 Eu tenho E se não Mais Eu vou vender 2.1 5.900 Eu tenho Oferta 6.600 Eu tenho 6.100 Poços de Caldas 6.100 Eu tenho Vou vender 2.1 6.100 Eu tenho Oferta De Poços de Caldas E se não Mais Eu vou vender 2.2 É Venda